Fala galera, suave, na nave todo certo, deserto, vídeozinho de hoje é pra galera que curte setup, home screen, KWGT. Você curte aquele estilo do NoFiginFone? Acabou de sair na Play Store, o template do KWGT, 9 widgets do KWGT, tá sensacional, são 40 templates e 38 wallpapers. Nesse vídeo eu fiz 10 home screen, eu vou mostrar como que você monta elas, com os códigos do lado, não tem erro, tá sensacional. Vou mostrar todos os templates, se você curte aquele estilo de widget do NoFiginFone, pode baixar esse projeto que tá incrível, o melhor que eu já baixei até agora, vale muito a pena, beleza? Eu vou deixar alguns códigos promocionais na descrição do vídeo também, beleza? Então se liga nesse vídeo que tá muito, mas muito legal. Bora pro vídeo? Perto Play! Galera, esse vídeo é pra galera que curte personalização, KWGT, saiu na Play Store, um pack muito da hora, do NoFiginFone, cara, muito da hora mesmo. Tem 40 templates e 38 wallpapers no estilo NoFiginFone, eu fiz 10 home screen, eu vou mostrar cada uma delas com o código do lado, pra galera que quiser fazer igual. Tá muito legal esse vídeo, beleza? Eu vou mostrar tudo passo a passo, não tem erro. É um pack Pro, eu vou deixar alguns códigos promocionais na descrição do vídeo, mas se você curte o estilo NoFigin, esses widgets, pode baixar que você não vai se arrepender, porque tá muito, mas muito da hora mesmo. Bora pro vídeo? Perto Play! Bom galera, antes de mostrar os home screen, tudo da hora, se liga só que estilo legal, tudo funcional, você aperta aqui, aqui tem um player de música, muito bacana. Mas antes vamos ao template, NoFiginFone, o widgets acabou de sair do Play Store, muito legal, depois você baixou. Vem aqui, 40 templates, muito legal, ó. Relógio, aqui barra de pesquisa com foto e clima, relógio, clima. Aqui, barra de pesquisa, clima. Aqui, barra de pesquisa com tempo e clima. Esse que eu tô usando nessa home screen aqui, ó, com clima, calendário, relógio, barra de pesquisa, redes sociais com barra de pesquisa. Redes sociais e clima. Calendário lindo, esse calendário tá perfeito. Aqui, informações com barra. Relógio, cara, esse relógio tá muito legal com informações. Clima, clima e relógio. Player de música. Informações, notificações e redes sociais. Relógio, notificações, redes sociais e barra de pesquisa. Clima, barra de pesquisa. Relógio e clima. Relógio, dia, data e hora, tudo bonitinho. Relógio. Player de música. Aqui, mais uma barra de pesquisa com clima. Redes sociais com todas as informações do lado. Clima, clima. Aqui, clima também. Relógio, relógio, barra de pesquisa. Relógio com dia e data. Relógio, barra de pesquisa. Relógio e clima. Informações sobre bateria. Informações sobre memória RAM. Relógio, relógio. Clima, dia. Redes sociais. E aqui, um pack completão. Com dia, relógio, barra de pesquisa. Player de música e tudo mais. Muito legal. São 40. E agora os all papers. 38. Olha o estilo. Tudo no estilo novo. Você pode baixar ou aplicar. Olha isso aqui que da hora. Cara, muito legal, velho. Olha. Olha a qualidade do all paper. Esse aqui é lindão. Esse que eu estou usando ali, ó. Muito legal. Olha isso aqui, ó. Mega estiloso. Cara, tem muita coisa legal. Esse que eu estou usando, ó. Eu gostei demais desse all paper. Ó. Olha isso aqui, que legal. Ó. Muito bacana. Tem vários all papers. 38, ó. Bem estiloso. Olha isso aqui, ó. Ó. Muito, muito legal, cara. Olha esse do menino. Olha isso aqui. Mega style. Esse aqui está lindo também. Bem completo. Ó. Muito completo. E agora eu vou mostrar para vocês as 10 homescreens que eu montei para vocês, se quiser montar. Está sensacional. Vale muito a pena. Esse template aqui é um dos mais da hora do Nothing, na minha opinião. Bora para as homescreens. E essas são as homescreens. Essa é a primeira. Se liga só. Um projeto. Dia, relógio, tudo bonitinho. Barra, pesquisa. E aqui, redes sociais. Muito legal. Está passando o código do lado. E vamos à próxima. A próxima aqui, dois projetinhos, ó. Relógio, clima, tudo bonitinho. Barra de pesquisa aqui do lado. E aqui, redes sociais, informações. Muito legal. Dois projetos. Espero que tenham gostado. E vamos à próxima. A próxima homescreen é aquela que eu falei que é um template bem completinho. Tem bateria, clima, butu, região, localização, performance do aparelho. Bem completo. Um template só. Vamos à próxima. E a próxima. Olha que legal isso aqui, ó. Dia, tudo bonitinho, calendário. E aqui, hora, clima, tudo da hora, cara. Muito perfeitinho. Dois projetinhos aqui. Sensacional. E vamos à próxima. A próxima está muito legal, cara. Esse template é perfeito. Na moral, o cara está muito inspirado para fazer esse template. Está muito incrível. Relógio, data, hora, bem-vindo. Barra de pesquisa, redes sociais. Show de bola. Vamos ao próximo. E o próximo, cara, eu gostei muito desse template aqui. Você fica no canto, fica mega estiloso, ó. Dia, data, hora, clima. Aqui, relógio, localização. Aqui, foto, informações. Perfeito, cara. Na moral. Dois templates. Vamos ao próximo. E o próximo. Dois templates também. Aqui, ó. Relógio, aquele relógio que eu falei, ó. Muito legal. E aqui também, redes sociais, informações e player de música. Olha que completo. Dois players. E esse wallpaper também está muito legal. Espero que tenha gostado. E vamos ao próximo. E o próximo, que eu estou usando aquele aparelho. Um Edge 40 da Motorola. Logo vai sair o vídeo desse aparelho. Incrível. Para quem curte personalização, tela legal. Fica de olho nesse vídeo, que eu vou fazer uma personalização bem legal para esse aparelho. E aqui é o seguinte. Dia, data, hora, clima. Aqui outro packzinho também, ó. Com porcentagem da bateria. Está lindo demais. Esse é o Paper. Não precisa nem falar nada, que é perfeito. Vamos ao próximo. Próximo, tem um template muito legal, ó. Muito bacana. Relógio, dia, data, hora, informações. Tudo certinho. Bem-vindo. Muito bacana. E aqui embaixo, um player de música. Compacto. Sensacional. Adorei esse template aqui. Está perfeito. E vamos ao próximo. E o próximo e último. Esse do Homem Anet. Achei muito da hora esse wallpaper. Está muito bem feito. E aqui é um template, ó. Como que é escuro o wallpaper aqui, ó. Ficou muito legal. Com informações, bem-vindo. Data, localização, relógio. Bem completo, ó. Muito bacana mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gosta de personalização, se você gosta desse estilo do Nothing, esse é o vídeo. Fortalece no joinha. Até o próximo videozinho. Aperta o play e fui. Se cuidem. Tchau, tchau, tchau.